Oi gente! O vídeo de hoje é de penteados para o trabalho para o dia a dia. Aqui eu quero dizer que serve para qualquer tipo de trabalho, então se você faz home office, se você trabalha em casa, né, como dona de casa, se você trabalha fora, numa empresa, enfim, seja qual for o seu trabalho, a sua ocupação no dia a dia, esses penteados são para vocês. São penteados lindos, fáceis, confortáveis, que vão te salvar no Bad Hair Day ou até mesmo se você não tiver no Bad Hair Day e quiser fazer um penteado para dar aquela variada, tá? Decidi trazer esse vídeo porque o último vídeo de penteados que eu trouxe bombou, vocês gostaram bastante, então eu quero trazer com mais frequência, né? Às vezes falta criatividade porque a sensação que me dá é que eu já gravei todos os penteados, assim, que eu sei, mas eu sempre estou tentando buscar novas ideias, novas referências e aí a ideia de vocês, a sugestão de vocês também me ajuda muito. Então eu vou sempre me contando aqui nos comentários quais vídeos de penteados vocês querem ver por aqui. Tanto estilos de penteados, por exemplo, coque, penteado com trança, enfim, quanto ocasiões, por exemplo, né, hoje para o trabalho, dia a dia e tal, casamento, formatura, enfim, me deem aí as sugestões de vocês porque eu vou trazendo aqui para o canal. Então, bora lá. Vamos começar. Eu estou aqui com um coque. Eu vou tirar ele porque, né, para a gente começar. Ó, o meu cabelo está assim no momento. Como eu estava de coque, ele fica todo marcado, mas vai dar certo. Para esse primeiro penteado, eu começo pegando um borrifador com água. Eu estou com uma gelatina, uma pomada aqui no meu couro cabeludo, então provavelmente eu não vou aplicar muito produto, tá? Mas aí, se você quiser, você pode aplicar um gel, uma gelatina, uma pomada para deixar os fios mais alinhados e mais fixados, né? Agora eu vou vir com essa escova. Eu amo ter essa escova aqui para fazer penteado. É aquelas escovas que muita gente usa para escovar franja, escovar mexinhas mais pequenas, né, com secador e tal. Mas eu uso para fazer isso aqui mesmo, ó, para alinhar o cabelo nos penteados. Claro que tem penteado que é mais despojado, que não precisa. Mas para esses que eu quero fazer esse efeito mais alinhadinho, eu gosto de usar essa escova. Até mesmo porque, como meu cabelo está curtinho, a escova ajuda a puxar bem os fios para eu conseguir prender, sabe? Pronto. Aí, eu já tenho aqui em mãos um rabicó, elástico, xuxinha, né, depende aí da sua região. E aí, eu vou fazer um rabo de cavalo. Esse daqui é o famoso puff, rabo de cavalo. Quando eu tinha o cabelo curtinho, eu usava uma meia, pegava uma meia do meu pai, aquelas meias sociais, amarrava assim e prendia. Para quem tem o cabelo curto, essa é uma ótima dica. Mas, ultimamente, eu uso o rabicó. Eu até ensinei esse penteado lá no meu Heels recentemente, não sei se já foi ao ar. Mas eu quis trazer aqui para o YouTube, assim, mais detalhado, para vocês verem como eu faço hoje em dia, né, quando eu quero fazer esse puff e tal. Dei aqui duas, vou dar três voltas no rabicó para ficar bem firme. Poderia ter dado só duas, para não ficar muito apertado. Mas como eu vou, logo, logo eu vou tirar, né, porque se for para ficar o dia inteiro e ficar muito apertado, pode acabar te dando dor de cabeça, tá? Então, geralmente, para o dia a dia, quando eu vou ficar o dia inteiro com o penteado, eu faço um pouquinho mais frouxo. Mas aqui já foram três e logo, logo eu vou tirar para fazer os outros, então eu vou deixar. Vou pegar aqui o borrifador com água e vou borrifando aqui, ó, só para dar uma redefinida, né, uma revitalizada nessas mechinhas. Gente, uma coisa que me faz gostar... Nossa, parece que eu apliquei muita água, mas vamos lá, logo, logo seca também. Nossa, eu apliquei muito e acabou perdendo volume, tá? Qualquer coisa depois eu venho com o secador. Uma coisa que me faz gostar de trazer penteados aqui para o canal, vou pegar aqui uma pulmada, é porque o penteado, ele tem esse poder até de elevar a nossa autoestima, né? Às vezes a gente está num dia, assim, não tão bom e tal, aí o nosso cabelo já não está legal, está no bad hair day. Aí o penteado, ele vem e nos dá aquele up, né? Então, por isso que eu gosto bastante. Eu sei que muitos de vocês também estão passando pela transição. O penteado salva muito na transição capilar. Eu acho que o penteado, ele tem um... Todo um significado por trás, né? Assim, ele traz todas essas coisas para a gente, além da praticidade, da beleza e tal. Tem toda essa questão de que a gente se vê ali um pouco diferente, né? Um visual diferente, às vezes, e aí nos dá aquele up, né? Estou tentando dar volume aqui porque eu realmente falhei nesse ponto. Eu apliquei muita água e aí ele perdeu um pouco o volume, né? Eu poderia ter aplicado bem de pouquinho em pouquinho só para ir revitalizando, mas acabou indo um pouco mais, né? Aí o cabelo ficou um pouco murcho. Mas também aqui costuma secar rapidinho. Se eu ficasse aqui por alguns minutos e esperasse, logo, logo ia secar, né? Iria dar mais volume. Mas, vamos seguindo. Eu vou fazer o Baby Hair aqui com uma escovinha. Essa escovinha aqui é uma escova de dente normal, mas eu tenho outras duas aqui da ProArt. E a pomada que eu uso é essa daqui. É de Fixer da Kiss. Gente, eu tô amando essa pomada. Acho que já deu pra perceber, né? Ultimamente eu tenho usado ela bastante. Ela fixa de um jeito incrível pra fazer o Baby Hair fica perfeito. E até se você tá com muito fiozinho assim, você aplica a gelatina, ela sabe, alinha tudo, deixa tudo bem fixado. Ó, acho que já deu um pouco mais de volume. Aí ficou assim. Eu acho que esse penteado, ele é super versátil, né? Ele é como se fosse um rabo de cavalo, só que bem alto, com mais volume. E aí ele pro dia a dia é simplesmente maravilhoso. Você deixa aqui o seu cabelo, né? Amostra, né? Não é como um coque que você prende tudo. Mas ainda assim, tá preso, tá confortável. Então eu acho que é uma opção maravilhosa pro dia a dia, pro trabalho. E aí você pode complementar com acessórios. Que aí é uma parte que eu amo, né? Vocês sabem. Eu vou colocar aqui algumas tiaras pra vocês verem. Mas aí vai depender muito do seu trabalho, né? Do ambiente. Aqui, com a iluminação, essa tiara tá até bem brilhosa. No caso aqui daria até pra uma, sei lá, um evento à noite. Mas pro dia a dia, eu não sei se daria muito certo, né? Talvez pro dia a dia, algo assim, ó, mais básico. Eu acho essa tiara aqui maravilhosa pro dia a dia. Ela tem essa estampa super discreta, né? Aqui, fica maravilhoso. Como eu falei, o acessório vai depender do seu ambiente de trabalho, do seu estilo. De repente você usa um uniforme, tem que ver se combina. Então vai muito aí da sua realidade. Mas eu amo os acessórios. Outra opção também delicada é uma tiarinha de pérolas, bem fininha. Ó, fica lindo. Dependendo se o seu cabelo for comprido, você pode puxar mais assim, sabe? Fazer um efeito, fica lindo. Ó, uma tiara estampada também, com uma estampa mais ou menos da cor da sua roupa, fica legal. E as presilhas também, eu acho que dão muito certo com esse penteado. Porque cabe perfeitamente uma presilha aqui, sabe? Nesse lado que fica mais puxado. Porque, ó, eu esqueci de comentar na hora que eu tava amarrando, né? Mas eu sempre faço esse rabo de cavalo de lado, tá? É o segredo pra dar esse efeito aqui, esse volume. Então sempre é mais de ladinho. Tem como fazer no meio? Tem, mas eu acho que não fica... Não dá esse charme aqui, né? Eu gosto de fazer de lado. E aí cabe perfeitamente uma presilha aqui. Mas a questão da presilha, você tem que ver se combina, né? Com o seu look, com o ambiente que você vai tá, né? Por exemplo, aqui, ó. Com esse meu look, com o que eu costumo fazer, né? No meu dia a dia, pra criar os conteúdos, pra estar aqui com a minha família. Enfim, eu acho que combina. Mas aí vai depender muito, né? Do seu ambiente pra não criar uma imagem infantilizada ou coisa demais, né? Agora vamos pro nosso segundo penteado. Esse segundo penteado é um coque com tranças. Eu vi esta referência aqui no Pinterest. É um cabelo liso, mas eu bati o olho e falei Eu acho que eu consigo adaptar pro meu cabelo e ter como inspiração, né? Não vai ficar igual. Mas eu acho que eu posso me inspirar e fazer algo mais ou menos parecido. E aí essa era uma dica que eu queria dar pra vocês. Porque às vezes a gente tá sem ideias de penteados E a gente fica só focando em procurar penteado pra cabelo cacheado. Mas ultimamente eu tenho buscado referências com cabelos lisos. E aí eu adapto pro meu cabelo. Óbvio que não fica igual. Mas pelo menos eu consigo pegar novas ideias, sabe? Às vezes vai ficar bem diferente. Mas você vê um detalhe ali ou outro que você pensa Nossa, eu acho que eu consigo adaptar pro meu cabelo. Então é legal buscar essas referências. Aqui eu vou usar a mesma base, né? Então aqui o cabelo tá bem puxadinho. O baby hair eu acho que eu vou até deixar ele aqui. Porque eu vou conseguir aproveitar. E aí eu vou fazer um coque. Só que aí, antes de finalizar esse coque, Eu vou puxar duas mechas. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Na verdade eu acho que vai ser só uma. Vamos lá. Aqui eu sempre começo, né? Depois que eu faço o coque, eu começo a prender, Colocar grampos pra fazer o formato do coque. Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui uma mecha, ó. Vai ser essa daqui. Pra gente fazer a trança e passar aqui depois. Eu acho que vou ter que pegar umas duas. Se bem... Ah, eu posso fazer assim, né? Posso fazer duas tranças assim. É, eu acho que vai dar certo. Vamos lá. E aí o restante do cabelo eu vou dar bastante volume. Porque como a gente tirou tudo isso aqui, O coque tem que continuar com o volume, né? Então a gente tem que ir criando esse volume aqui. Você pode, dependendo se você tiver pouquinho cabelo, Você pode usar aqueles donuts, né? Aqueles enchimentos pra cabelo. Aí vou prendendo aqui atrás também com grampo, ó. Deixar tudo bem firminho. Pronto. Aí agora eu vou fazer as duas tranças aqui. Vou tentar fazer duas. Se eu ver que vai ficar estranho, eu vou fazer uma só. E vejo onde que eu encaixo ela. Mas vamos ver aqui como vai ficar. Vou afrouxar essa trança. Pra ela ficar mais aparente, maior, né? Mais frouxinha. Vou prender ela aqui. Ai, parece que eu vou amar. Gente, como que eu nunca tinha pensado nesse penteado? Acho que eu nunca fiz nada parecido. E vou fazer outra trança aqui. Talvez o ideal é... Porque aqui talvez vai ficar tipo um buraco, sabe? Talvez o ideal teria sido pegar outra mecha de outro lugar. Pra na frente ficar bem preenchido com trança. Mas eu acho que vai ficar legal de qualquer jeito. Eu acho que assim também vai ficar bonito, tá? Não sei se eu consegui explicar. Vocês entenderam? Não sei se eu expliquei direito. Mas é porque aqui, ó. Vai ficar esse buraquinho aqui, né? Talvez se eu tivesse pegado... Tipo, daqui, né? Pra ficar esse buraquinho mais no fundo, sabe? Pra não dar pra ver. Enfim, vou colocar essa outra trancinha aqui. Vou aplicar um pouquinho de pomada aqui. Só pra dar uma ajeitada nesses fios. E ficou assim. Gente, eu amei. Essa trança de cá não ficou muito legal. Não realçou muito. Mas, como eu falei. Talvez se eu tivesse pegado uma mecha de outro lugar e tal, eu teria realçado mais. Mas assim, fica a ideia e a inspiração pra vocês. Porque eu acho que realmente é um penteado bem fácil. Bem, assim... Você só tem que pegar o jeito, né? Por exemplo, essa é a primeira vez que eu tô fazendo. Não ficou tão legal, mas no dia a dia, se você for testando, tentando, outras vezes, rapidinho, você pega o jeito e fica muito bonito, né? Dá um charme essa trancinha aqui. Eu amei. Eu acho que nem precisa de acessório esse penteado. A não ser que seja um acessório aqui, ó. Quer dizer, com algo assim, sabe? Mas aí eu acho que fica já, tipo, um penteado de festa, casamento, sabe? Enfim, fica aí a dica pra vocês. Esse terceiro e último penteado, eu tenho certeza que eu vou usar ele bastante. Porque ele é parecido com outros que eu já uso, mas é uma versão que eu nunca tinha feito. E esses dias eu pensei, nossa, por que eu nunca fiz isso? Eu acho que vai ficar legal. Vocês sabem que eu gosto muito desses penteados torcidinhos, lambidinhos e coque baixo, né? Eu uso muito, faço muito no meu dia a dia. Então, eu decidi fazer uma mistura desse lambidinho, né? Aquele penteado bem boa e lambeu, com um torcidinho. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu cabelo aqui de lado, assim. E aí, desse lado eu vou fazer o torcidinho e desse lado eu vou fazer lambido. Você pode inverter também. Fazer lambido de cá e torcidinho de cá. Cria outra mensagem, outra cara. Porque quanto mais lambido, mais uma imagem séria, mais, talvez um pouco mais moderna, mais tchan, impactante, mais assim, né? Mais essa imagem vai passar. Já o torcidinho, ele é mais romântico, né? Ele é mais assim, mais fácil de usar no dia a dia. Então, por isso eu vou fazer com o torcidinho nessa parte maior e o lambidinho do lado de cá. Mas como eu falei, você pode inverter. Talvez explicando assim eu fico um pouco confuso, mas a hora que eu começar a fazer, vocês vão entender. Eu vou borrifar um pouco de água aqui. Dar uma ajeitada aqui com as mãos. Não vou aplicar mais produto, porque já tem um certo acúmulo de produto aqui. Vou borrifar um pouco mais de água. Vou vir com a escova aqui, ó, pra dar uma alinhada aqui também. E aí vamos fazer o torcidinho aqui. O torcidinho, pra quem nunca fez, nada mais é do que você vai pegando, assim, né, essa mecha da frente e vai torcendo pra trás. E aí no final, eu prendo aqui com um grão. Aí geralmente eu faço o torcidinho de cá também, né? Só que hoje eu vou fazer o lambidinho. Ó, eu uso a escova, deixo o cabelo bem alinhado, vou passando a escova mais atrás aqui também, pego o rabicó e vamos fazer o coque baixo. O coque baixo é a mesma coisa do coque alto. Dou uma volta, na segunda eu não termino ela. E aí fica assim, e eu só vou ajeitando com grãos. Pronto, coque feito. E aí eu vou caprichar no baby hair, principalmente desse lado de cal, pra realçar bem essa parte aqui. E tcharam! Ficou assim. Desse lado de cá temos o lambidinho e de cá o torcidinho. A junção dos dois penteados que eu amo. E eu acho que passa uma mensagem, ao mesmo tempo assim, né, elegante, clássica, né, aquela coisa assim bem alinhada. Mas também passa uma mensagem um pouco mais descontraída, mais romântica, né, com esse torcidinho. Então, eu acho que é o penteado perfeito pro dia a dia. Especialmente pro dia de bad hair day. Fica maravilhoso. Ah, e o legal é que como essa parte de cá tá mais lambidinha, a gente consegue colocar presilhas. Porque com esse torcidinho fica difícil de usar acessórios, né? Então, desse jeito, a gente até pode, ó, colocar umas presilhas. Como eu falei, entra aquela coisa, né, de que a presilha no... Essa aqui eu acho que ficou um pouco exagerada. A presilha no dia a dia, ela pode talvez passar uma imagem que você não deseja. Então, você analisa aí de acordo com o seu dia a dia. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Tem essa aqui que eu amo pro dia a dia. Eu acho que, ó... Um, dois ou três. Qual o seu penteado favorito? Me conta aqui nos comentários. E como eu falei, gente, me contem tudo aqui nos comentários. Quais os próximos vídeos de penteados que vocês querem ver? O que vocês estão achando desses? E aí, vão me mandando essas ideias pra gente conseguir ter novas inspirações de penteados, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!